Toda menina baiana Que Deus tem Que Deus dá Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus tem Que Deus entendeu de dar toda a magia O vento no mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velorinho também Que Deus deu Que Deus deu Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu 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 Baiana boa Que Deus deu